A presidenta Dilma Rousseff participa na próxima sexta-feira na Venezuela da terceira cúpula da América Latina e do Caribe sobre integração e desenvolvimento. O encontro vai discutir o impacto da crise econômica nos países da região, a cooperação em projetos de infraestrutura e o desenvolvimento sustentável. De Caracas, na Venezuela, o repórter Adilson Mastelari tem os detalhes da reunião. A presidenta Dilma Rousseff terá uma extensa agenda aqui na capital da Venezuela. A principal é a terceira cúpula da CELAC, a Conferência dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Aliás, a CELAC será oficializada neste encontro em que participam chefes de Estado de 33 países. O primeiro compromisso de Dilma é já nesta quinta-feira, quando ela almoça com o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, e depois tem uma reunião bilateral com ele. Na sexta pela manhã, a presidenta Dilma tem mais reuniões bilaterais com Argentina, Haiti, Honduras e possivelmente com presidentes de outros países. À tarde, ela participa do início da cúpula da CELAC. E no sábado, Dilma tem reunião da Unasul, a União das Nações Sul-Americanas, da qual participam os 12 países da América do Sul e encerra a cúpula da CELAC. O retorno da presidenta Dilma para o Brasil está previsto para o início da noite deste sábado.